Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje temos uma arara recheada de Renner, vídeo de comprinhas na verdade, comprinha não né gente, recebido porque dias de luta e dias de glória, os dias de glória chegaram, aleluia então eu fiz uma live essa semana né, apresentando a coleção de outono e inverno da Renner, coleção de outono e inverno 2023 e aí eu peguei lá os meus favoritos, as minhas escolhas na loja pra eu compartilhar na live e resolvi gravar e compartilhar com vocês aqui também já que dessa vez eu não consegui transmitir a live simultânea aqui porque eu estava sem celular, assim, só tô com um celular né, o outro que eu tenho ele queimou, na verdade do João, do meu marido, queimou a tela, eu tive que passar o meu pra ele e aí eu tô com um iPhone com o display queimado, então tô sem, por isso não gravei aqui pra vocês a live mas vou mostrar todas as peças aqui, inclusive no corpo, do mesmo jeitinho que eu mostrei lá na live tá, eu vou mostrando as peças aqui vou deixando o videozinho dela, como que fica no corpo, passando pra vocês verem lembrando que se vocês gostarem né, e quiserem comprar alguma coisa a gente tem cupom de desconto, o cupom é Letícia Borges sempre deixa aqui, sempre deixa fixado lá no primeiro comentário ela aplica 12% de desconto, uma compra por CPF mas a dinâmica sempre muda e eu deixo nos comentários lá como que tá rolando a dinâmica, ok? só funciona pelo meu link, bora lá vou mostrar todas as peças pra vocês ah, tem sapato também inclusive este lookinho aqui que estou usando, ó é Renner, eu vou sair agora, eu vou sair com ele, eu tô com a calça azul acho que não vai dar pra ver, mas tô até pensando em colocar jeans aqui pra dar uma mudada agora ó, pra gente começar aqui há uma outra coisa que eu queria falar lembrei, lembrei, peraí eu tive uma reunião, né, eu e todas, várias outras influenciadoras enfim, que fazem parte do time Renner tivemos uma reunião com o time pra apresentar pra gente toda a coleção de outono e inverno então nós tivemos o prazer de poder conhecer a gente não pode, né, não pode divulgar imagens porque é um material confidencial da loja mas enfim, nós podemos ver toda a coleção de outono e inverno tudo que vai ter, tem muita coisa linda e essas coisas elas vão chegando aos poucos na loja elas não vão tipo tudo de uma vez tanto na loja quanto no site, tá? então ainda vai rolar muita coisa aí porque nós estamos só em março, né, inverno começa lá pra maio e ainda tem maio, junho, julho enfim, então se preparem, preparem os cartões porque tá muito mara e aí eu até falei no último provador nesse lançamento dessa coleção a Renner apostou em 5 macro tendências eu tô até com a minha cola aqui pra não esquecer de nenhuma mas a primeira é a prep na prep a gente vai ver muita calça cargo é uma pegada mais utilitária tweed, camisaria, looks com boné look xadrez é uma mistura do elegante com despojado sabe, aquele estilo Hylú aí depois tem o gótico romântico o gótico romântico? falei, tá errado o gótico romântico é a segunda tendência tá, macro tendência porque na verdade quando eles vão montar, né, fazer uma coleção eles pegam um copilado ali de 5 macro tendências que são as tendências maiores, mais em evidência e dentro dessas macros tem várias micro tendências, tá? é basicamente assim que funciona lá o esquema deles de falou na grosso modo aqui, tá gente? mas o esquema deles assim de lançamento de coleção, de estilo, enfim e aí dentro do gótico romântico a gente vai ver muita renda muita alfaiataria em PU, aquele corinho sintético muito tecido acetinado coisas com volume, com babado aquele sensual mais sofisticado, sabe? com toque de sensualidade que é aquele sexy mas não é o piriguete, é o sexy o sofisticado com toque de sensualidade depois do gótico romântico a gente vai ver o estilo futurista dentro do futurista tem muito tô olhando pra cola aqui, tá? dentro do futurista tem muito metalizado looks com uma pegada mais urbana looks em PU look em paete o cargo também entra no futurismo e um roxo que eu até fiz um provador vou deixar a foto aqui dessa blusinha pra vocês verem um roxo mais saturado muito bonito que ele tá dentro dessa tendência aí do futurismo e eu já vi na Renner uma calça desse roxo e essa blusa que eu fiz o provador depois nós temos o clássico o clássico sempre tá em alta, né? acho que ele nunca vai embora e dentro do clássico nós vamos ver muito trench coat alfaiataria camisaria conjunto e vamos ver muita cor cinza vocês vão ver demais a cor cinza ela vai tá muito em evidência, tá? depois do clássico a gente vai pra tendência borro, borrou dentro eu não sei como fala se é borro ou borrou, enfim mas dentro dessa tendência a gente vai ver é um borro mais sofisticado, tá? a gente vai ver bota western vai ver muita estamparia aqueles vestidões inclusive eu já vi um na Renner vestidão com bordado e a gente vai ver também bastante conjunto de tricô, tá? e aí dentro disso aí tem outras micro tendências deixa eu até ajeitar a minha cola aqui eu vou fazer um vídeo acho que de tendências pra vocês mas como eu falei a gente vai ver xadrez PU casaco longo aqueles pufos, sabe? sapato casaco aquele casaco bem que eu não amo muito não mas enfim é tendência veludo também a gente vai ver bastante principalmente aquele veludo molhado matelacea cetinado conjunto renda tricô babado bota enfim confusão babado gritaria é isso aí já fiz o resumão bora lá pro vídeo pra isso aqui não ficar gigante e aí eu também sofri um pouquinho assim até que foi melhor do que eu pensei sabe? eu fiquei um pouco preocupada que quando a gente vai apresentar uma live o ideal é que a gente apresente e mostre as tendências né gente? que estão ali em alto no momento a coleção nova a gente recebe uma orientação pra apresentar na live as peças da coleção nova a gente consegue identificar isso por etiqueta enfim segundo a orientação que eles passam pra gente só que eu fiquei bastante receosa sabe? um pouco ansiosa com medo porque aqui as coisas demoram chegar gente demoram mas eu falo que assim né o João sempre fica falando pra mim quando eu fico mais nervosa assim ou ansiosa até nessa situação o João ficou você não confia em Deus tem que confiar em Deus que vai dar tudo certo quem confia em Deus não precisa ficar com medo não precisa ficar com ansiedade e é muito verdade né mas a gente é ser humano e às vezes acontece então assim eu fiquei bem preocupada sabe? com medo de não achar nada na loja porque é um trabalho né gente? querendo não é um trabalho é tudo muito novo pra mim né estar aqui eu estou um pouco distante de tudo enfim e aí eu cheguei na loja e eu consegui achar peças bem legais peças não tudo mas assim algumas bem já da coleção mesmo nova e o resultado da live foi muito bacana as meninas que assistiram lá no Instagram amaram recebi muitos elogios e depois eu cheguei à conclusão que o João sempre fala essa frase é uma verdade 80% dos nossos problemas eles não existem nós que criamos e é muito verdade eu fiquei ansiosa por alguma coisa né? por essa questão é... fiquei preocupada cheguei até a chorar falando ai meu Deus foi um dia que eu estava bem estressada com outras coisas juntou tudo e no final dos contos nem precisava ter ficado assim porque deu tudo certo eu achei coisas legais todo mundo amou a live foi super elogiada então é isso né 90%, 80%, sei lá quantos dos nossos problemas somos nós mesmos que criamos né as vezes eles nem existem nem vão existir a gente só está criando com uma ansiedade ali mas é isso deu tudo certo fiquei muito feliz é isso gente Deus realmente é maravilhoso ele prepara tudo o João sempre fala o João tinha que ser coach mas enfim a gente está no lugar exatamente no lugar onde a gente deveria estar as vezes eu me questiono um pouco em alguns momentos é difícil né estar longe de casa é difícil enfim uma hora eu teria que abrir um bate papo para falar sobre isso mas apesar de eu ter uma uma fácil adaptação em alguns momentos tem sido um pouco complicado um pouco difícil sabe tem alguns momentos que a gente fica mais angustiado mas enfim Deus sabe de todas as coisas nós estamos exatamente no lugar onde nós deveríamos estar eu me incluindo nisso nesse quesito Deus está cuidando de tudo em volta e tudo vai dar certo tá eu era para falar isso no final porque ninguém vai ter paciência agora de assistir os looks porque já tem 6 minutos de vídeo mas tudo bem então bora lá começando aqui deixa eu já mostrar pliçado que eu não sei se eu falei aqui mas o pliçado também é uma tendência muito forte que vai usar demais e aí eu peguei esta saia pliçada em animal print com este cropped aqui que é um cropped básico ele é tipo um crepe mas ele é um crepe que tem bastante elastano tá gente ó e ele tem o recorte aqui do busto tá vendo como se fosse uma meia taça o preto é difícil mostrar mas ele tem tipo uma meia taça aqui só que não tem aro então ele é super confortável tá esse look eu peguei ele montei com esta jaqueta de couro aqui lindíssima eu vou deixar para vocês passando um videozinho aqui do lado do look no corpo ficou muito bonito a saia eu peguei no tamanho PP mas eu confesso que eu pegaria no P porque ela ficou um pouco apertada tá me incomodando um pouco tá mas agora vai ter que ser assim mesmo o cropped eu peguei no P e essa jaqueta aqui eu peguei ela no PP tá a jaqueta em couro eu peguei PP porque não tinha P dela tá mas eu pegaria uma P porque ela dá para usar mas se você pôr uma manga comprida embaixo ou algo assim ela vai acabar parece que eu estou branca ela vai acabar aleatória ela vai acabar ficando não muito confortável tá então quem se baseia nas minhas medidas aí pega essa dica ela é bem basicona sabe aquela golinha parece uma golinha padra golinha meio careca meio redonda não sei como é o nome mas enfim é super basicona sem muita informação eu acho mara para comprar looks e esse look aqui vou botar o vídeo de novo para vocês eu super pensei de compor ele com coturno tá foi essa a minha intenção saia plissada jaqueta de couro coturno eu acho que fica incrível só que deixei meu coturno no rio porque achei que não fosse usar aqui né até poderia ter trazido continuando aqui peguei também gente esse coletinho esse colete está muito lindo sabe aquela peça gostosa que parece um cobertorzinho macio dá vontade sim você deitar nele é esse tricô gente ele tem ele é tão macio ignora minha unha tá ele é tão macio ao toque tão gostoso enfim maravilhoso fica lindo para usar de sobreposição sabe colocar uma camisa preta por baixo uma blusinha de gola alta preta por baixo uma camisa branca também vai super funcionar e aí eu montei com esta calça cenoura essa calça eu já mostrei em provador eu não resisti eu já estava à beira de comprar e aí né quando eu fui ter a oportunidade enfim de receber obviamente que ela tinha que vir para o meu guarda roupa ela é muito linda inclusive estou até pensando em trocar o meu look de hoje e colocar essa calça aqui não pei bem enfim vamos ver mas é muito bonita veste super bem mostrei em provador vou deixar o vídeo aí para vocês verem e aí aproveitando esta calça aqui várias peças elas vão se conversando tá foi até da mesma forma que eu apresentei na live por isso que eu resolvi deixar para mostrar para vocês bem aqui no cabide porque eu consegui pegando e mostrando como eu fiz lá a composição na live esse outro aqui ó gente essa camisa camisa não blusa desculpa ela é acetinada está super dentro da tendência é da coleção nova de outono e inverno e é ótimo para quem quer estar aí na tendência né e mora no calor e não pode usar um look de frio essa daqui super funciona blusa peladinha olhadinha chique elegante eu montei com essa calça aqui ó preta ficou uma coisa linda vou deixar de foto e vídeo do lado para vocês passando e também daria muito certo com uma calça jeans sabe para você dar um toque mais sofisticado na produção com jeans põe um jeans essa blusa e um salto pronto perfeito continuando vamos lá gente cargo falei para vocês é a tendência talvez não seja quando eu olhei o pincel acho que isso não é tanto meu estilo eu não tenho muito hábito de usar calça assim mais diferente nesse quesito acho que eu sou um pouco mais básica mas vou experimentar experimentei achei linda vestiu super bem e aí eu trouxe está super em alta super na tendência e é uma calça cargo que ela por ter esse corte wide leg né que ela é uma wide tá eu acho que fica assim um pouco mais sofisticado é aquela pegada mesmo ali do elegante com despojado sabe como eu falei da tendência prep que ela faz parte tá então eu amei fica lindo para usar com aquela blusa ali com esse colete de tricô montei a produção com esse colete ele está lindíssimo dá para usar como sobreposição ou dá para usar né como peça única ali também e aí eu usei exatamente esta calça com o colete e esta sandália vermelha gente confesso que eu não sou muito da sandália vermelha eu tinha uma inclusive está lá no Rio eu deixei lá que eu vou até pôr no desapego eu comprei eu nunca usei nunca juro para vocês mas essa aqui eu achei que ela está bem diferente sabe ela é um verniz aquela outra ela era meio que plataforma a minha então enfim talvez sejam outros fatores que me fez não usar tinha uma amarração na perna meio escandalosa essa daqui eu acho que ela é mais ao mesmo tempo que ela é vermelha o modelo dela é mais minimalista sabe mais discreta enfim está bem moderno o salto eu achei linda e a composição desse look ficou muito legal porque ficou realmente aquela pegada assim do look mais despojada da calça aqui mas por ter o corte wide ela já dá um toque de elegância aí você põe um salto com o tricô com esse daqui e pronto fica maravilhoso e elegante este daqui é muito minha cara assim também essa camisa tem uma golinha padre detalhe dos botões a manga bufante olha o punho dela que fofo eu mostrei essa camisa num provador junto com a calça preta cenoura ela é uma calça que realmente é muito coringa vai conversar com muita coisa aqui e aí desta vez eu montei com um shortinho de courinho peraí peraí com um shortinho de courinho gente e eu amei essa produção eu montei com meia calça sem meia calça vou deixar aqui pra vocês do lado esse shortinho em perguntar coisa mais linda é um courinho sintético da collection aquele botãozinho de coração bem característico da collection que eu acho lindo atrás ele tem elástico pra mim poderia talvez não ter né tudo bem mas não ficou feio o elástico não mas é que eu gosto muito de peça sem elástico né e ele tem a barra italiana quando a gente fala barra italiana é essa barrinha dobrada aqui assim pra cima ó que dá também um toque a mais de elegância ali né na peça enfim lindíssimo gente tem bolsinho ótimo aí pra compor os looks de inverno usar de meia calça de botinha eu amo inclusive desse look aí vocês vão estar vendo ele com este mocassinho meu Deus do céu quem me pede indicação de mocassinho gente esse aqui tá perfeito e eu peguei esta cor porque no dia que eu fui na loja só tinha essa cor confesso que se tivesse o preto talvez eu iria eu tenho uma quedinha iria pensar eu vou levar o preto só que eu já tenho o preto da Shein então eu acabei pegando essa cor por isso e não me arrependi porque eu acho que é uma cor muito bonita ele tá super diferente e acaba que mesmo sendo vinho ele é fácil de compor sabe ele não é uma cor assim tipo igual o vermelho que eu acho que te dá uma limitada maior né em fazer combinações mas o vinho não o vinho apesar de ser vinho eu acho que ele de certa forma ele é meio que neutro sabe a gente consegue fazer várias combinações aí então eu peguei ele tem esse detalhe de taxinha em cima mas pra quem quiser tem o preto e ele está muito lindo sabe com esse couro meio croco mais pesado solado dele tratorado enfim amei 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 e eu amo o mocassinho acho que dá um super estilo assim no look sabe fica super estiloso aproveitando já vou mostrar esse calçado aqui também ó já vou mostrar esse daqui que é uma papete que também faz parte da coleção nova mas é um calçado aberto afinal de contas estamos falando de outono inverno então não é só inverno tá e tem a galera né que como eu agora que mora no calor que não vai dar pra viver usando bota enfim então essa aqui é uma super opção tá linda essa papete ela é um pouco mais pesada pesada que eu digo não é de pesada de pegar aqui não tá também não é a mais leve do mundo né eu digo assim de pesada de trazer um peso pro look sabe por ser preta ter esse detalhe aqui ó das taxas no dourado bem bonita mas fica uma informação importante aqui quem comprar vira essa parte aqui minha filha olha ali peraí tem um negócio aqui ó vira isso aqui pra fora entendeu tem até que virado essa daqui porque se deixar virado pra dentro tipo assim ela vai escalavrar o seu pé não sei se vocês conhecem essa palavra escalavrar ela vai escalavrar o seu pé porque eu usei esses dias minha filha tive que virar o negócio dentro do carro porque eu falei não é possível gente essa sandália ela assassina um pé uma ousada e aí eu descobri que virando dava certo tá eu não sei se eu já falei desse look mas enfim eu vou deixar o vídeo foto dele aqui porque eu tô rando o cintinho da calça essa calça eu já mostrei não acho que eu não mostrei um improvador ainda é uma calça azul marinho muito linda essa eu peguei tamanho 34 porque a 36 serviu mas ficou um pouquinho largo eu peguei 34 e ela vem com esse cintinho tá eu preferi nesse look aqui por exemplo deixar sem o cinto mas pra quem gostar ela vem com o cintinho só que tem uma coisa tá o cintinho quando eu uso sem cinto ela tá maravilhosa confortável super ok a 34 quando eu ponho o cinto ela dá uma rochada tá então assim quando você põe o cinto ela dá uma rochada aí você tem que ter um cuidadinho entendeu é bom experimentar pra ter certeza aí continuando aqui ó e gente vou até deixar o vídeo passando desse blazer aqui com a calça cenoura e a blusinha branca que eu montei peguei também este blazer em PU ele está muito lindo ó eu tenho um da da Shein inclusive em PU deixei lá no Rio só que o da Shein eu não gostava muito dele que a bola dele era muito gigante vem aqui assim quase no ombro e esse daqui não ele tem um corte muito bonito ó os botões todos encapados em PU também ele fecha aqui ó transpassado lindíssimo gente lindíssimo um PU um corinho bem molinho né bem confortável tipo shortinho mesmo outra peça também foi isso aqui esse aqui vocês já viram o improvador vocês amaram piraram tem dele no rosa e no bege confesso que eu fiquei muito em dúvida pra mim foi difícil decidir eu tava junto com a minha mãe e falei mãe você decida me diga aí rosa ou bege minha mãe falou bege então aí eu peguei o bege eu acho que também assim é uma cor que eu amei o rosa não vou mentir também difícil decidir mas eu acho que o bege talvez seja mais fácil realmente de combinar enfim faz bastante meu estilo gostei amei dá pra usar fechadinho dá pra usar esse eu vou deixar foto tá se tiver vídeo eu deixo o vídeo dá pra usar como a camisa como uma terceira peça abertinha inclusive esse daqui que eu tô usando tem a camisa desse daqui de manga comprida vou deixar a foto aqui pra vocês verem mas tem a camisa dela de manga dele de manga comprida pra quem mora em lugares mais frios né e aí dá super pra usar também abertinho como uma terceira peça essa daqui também dá eu tô até com uma eu ia usar hoje a terceira peça então eu tô até com um croppedzinho aqui embaixo quer ver? deixa eu já abrir pra mostrar ó dá super pra usar assim dá pra fechar esse botãozinho aqui ó e fazer isso aqui fica bem legal também esse blazer aqui tá aqui porque eu mostrei na live mas eu já tinha mostrado ele no vídeo de comprinhas aqui no youtube vou deixar passando fotinho aqui só pra quem perdeu o outro vídeo né saber como que é mas ele é conjunto de um short ai gente esse blazer é a perfeição ele é muito lindo e pra gente finalizar um conjunto podre de chique vou deixar a foto aqui que assim só a foto já diz tudo ele é maravilhoso inclusive foi o que eu usei pra apresentar a live todo mundo amou fui super elogiada com esse look me senti realmente gatíssima chiquíssima vocês sabem o que fala chiquíssima não é chiquérrima é essa eu não tô errada mas acho que é isso porque uma seguidora que falou isso uma vez uma seguidora barra amiga que é chiquíssima então assim eu me senti chiquíssima com isso aqui ficou muito lindo muito chique super elegante sabe bem assim mulher de milhões na conta e aí eu montei ele peraí da peraí da no nordeste fala peraí não sei se você ouviu disso hoje eu tô cheia de de como fala eu tô cheia de informações tô passando várias informações hoje que nem sei se tá certo mas enfim e aí ó eu montei a calça com esse cropped ai gente olha isso esses botões dele eu já mostrei esse conjunto aqui pra vocês no verde inclusive quem assistiu o provador viu que eu fiquei enlouquecida apaixonada não comprei ainda bem porque eu confesso que eu amei mais essa cor aqui faz mais a minha cara meu guarda-roupa é muito composto por peças assim mais claras e ele tem essa ferragem preta então fica muito legal pra fazer o contraste com peças escuras ai gente eu amei demais e aí é uma alfaiataria mesmo mais composta mais elegante mais chique então eu joguei o cropped que ele é mais decotado pra dar e tem uma faixinha de barriga de fora pra dar aquele toque ele leve de sensualidade no look joguei o blazer por cima essa alfaiataria da Renner tá muito bonita ele tem um corte muito perfeito tecido acabamento enfim tá realmente extremamente impecável tudo gente eu amei e foi isso foi isso eu acho que o vídeo talvez nem ficou grande eu ia falar talvez nem tenha ficado tão grande mas ficou grande e já sei hoje nossa palavra do dia chave do final do vídeo é chiquíssima comenta lá o que vocês acharam comenta lá chiquíssima Letícia você é chiquíssima aquela você é chiquíssima pronto me ajudo mas enfim comenta aí o que você quiser com a palavra chiquíssima você é chiquíssima você está chiquíssima ou fala também pra mim se você é chiquíssima que eu quero saber e é isso gente espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas recebidas na verdade estou muito feliz muito legal a gente ver o trabalho da gente tomar essa proporção eu fico muito grata as coisas aconteceram na minha vida assim não é que foi rápido foi demorado mas é quando a gente acha às vezes que foi rápido porque assim quando começou a acontecer deslanchou sabe demorou pra começar mas quando que foi amor o Dudu gente e assim demorou pra acontecer mas quando começou a acontecer uau deslanchou graças a Deus tudo tem dado muito certo e é isso gente estou muito feliz amei minhas comprinhas barras recebidas preciso de uma viagem urgentemente porque assim aqui onde eu estou morando minha amiga é um pouco difícil de usar grande parte disso aqui né e sem contar que só pra quem está aqui pera aí meu Deus só pra quem chegou até o final isso aqui gente recebi o Tim tá são 5 na verdade chegaram 5 aqui e faltam 1 ainda que tinha sido taxado agora que a alfândega liberou então ele já tá pra chegar 6 pacotões vocês vão pirar só digo isso então beijos chiquíssimas o apelido da vossa é chiquíssima guerreiras chiquíssimas guerreiras chiquíssimas beijo e até o próximo vídeo abelido da vossa e aí e aí Obrigado.